Música É verdade que vamos ter que acrescentar um agente quando for abastecer um caminhão com a nova lei do CONAMA-7? Música Sim, é verdade. A partir de janeiro de 2012, todos os veículos, caminhões e ônibus vendidos terão agora um tanque da substância chamada Arlatin T2. O que é o Arlatin T2? É um agente redutor automotivo. O que ele faz? Ele faz, nós fazemos a injeção do Arlatin T2 dentro desse catalisador que está substituindo onde era o silencioso do caminhão e aqui vai ocorrer a reação química para fazer a redução de emissão de poluentes. O que é o Arlatin T2? O Arlatin T2 é uma solução de ureia técnica diluída em água desmineralizada. Bom, identificar o tanque de Arlatin T2 é muito fácil. Vocês vão notar, normalmente o tanque de Arlatin T2 vai estar localizado logo ao lado do catalisador do veículo e ele é identificado por essa tampa azul. Então, o tanque de Arlatin T2 sempre vai ser essa tampa azul e até mesmo o bocal de abastecimento é de uma dimensão diferente do bocal de abastecimento do diesel. Então, realmente não haverá como colocar diesel dentro do tanque de Arlatin T2. E o Arlatin T2 é uma substância que vai ser comercializada na grande maioria dos postos de combustíveis e também nas casas Scania. Mais uma vez, é uma tecnologia conhecida, testada pela Scania e que estamos trazendo agora para o mercado brasileiro. Domingo que vem estarei aqui novamente para tirar mais dúvidas sobre o Proconv P7. Participe, assista o Scania TV e participe também através do nosso blog. Obrigado e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho